Música Tribunal Judicial Primeira Instância Dili Hala o julgamento para arguido o inicial S.C.S.D.G. Nebe desconfia só a carreta, o diretor, companhia, Bintan Fazer, Unipessoal, LDA, o inicial DC, Maibeto Agora Cidauxelum. Do Irakusa São José Ministério Público e a lorongida fulano dezembro Tinan Rihun Rua Ruanulo, arguido balesada na residência Atososa Careta. Romarca Toyota Prado, tamba e a confiança no arguido racic Macatososa Careta refere. Romontante Rihun Sandulu Recintolo, baseaba acordo verbal entre arguido no lesado, Maibeto Arguido dehan se haré careta na condição. Hafein haré careta na condição durante fulano ida. Arguido la lori osan ba entrega, maibeto arguido fa antutama emacelo. Ho Rihun Hat Atoslima, nun e o Ministerio Público acuza Arguido O crime abuso confiança agravado, tu ir código penalti morleste. Iha tribunal, Arguido declara niha cara coopera Ho di fofila lesado ni osan ho montante Rihun Sandulu Recintolo, maibeto fo tempo ba arguido tinan idam. Alende ne lesado informa, momento neba la os lesado makhalo contrato ho arguido. Maibeto lesado niha chefe mecánic makhalo contrato, tamba iho confiança ba arguido mak entrega careta referem. Hafein rona parte sir rotu lihu si alega saun, Ministerio Público russo ba tribunal, ato condena arguido ho crime nebe Ministerio Público imputa ba, tamba considera factus aprovas rotu. Enquanto parte defesa, russo tribunal ato aplica pena suspensão tinanrua, no fo tempo ba arguido ato selo fale osan refere. Emerenciana Martins, Tito Silva, Xiemen.